Olá a todos! Está começando agora mais um Observatório IECINE, esse programa especial que busca encontrar personagens e fatos importantes do audiovisual do Rio Grande do Sul. Conosco hoje um programa muito especial e grandes convidados, um programa de aniversário, um programa comemorativo, festejando os 25 anos da nossa querida TV Ovo. Em maio de 1996, nascido em Santa Maria, a Oficina de Vídeo Oeste, OVO, é uma associação sem fins lucrativos, criada pela iniciativa de Paulo Tavares, que está conosco aqui hoje, e por adolescentes na época, que participavam das oficinas ministradas pelo Paulo, isso há 25 anos atrás, e passaram a ocupar um espaço importantíssimo no audiovisual gaúcho, através desses jovens pioneiros do Oeste, pioneiros do Oeste. Se me lembra um pouco a própria saga civilizatória aqui, da humanidade, daqui da América pelo menos tem sido assim, conquistar o Oeste. E já somam mais de 20 produções sobre culturas populares, saberes tradicionais, histórias de ruas, bairros, distritos e de toda a sua gente. Também realizam oficinas de realização audiovisual em escolas municipais, promovem colóquios, workshops para ampliar o conhecimento e fortalecer a cadeia audiovisual da cidade de Santa Maria. Mas a gente sabe que essas fronteiras foram ultrapassadas no decorrer da história da TV Ovo, contemplando todo o estado do Rio Grande do Sul e alguns estados da região sul do país. E a gente vai poder conversar um pouco com essa turma, com esses queridos representantes, que somam várias gerações e momentos importantes dessa história. Vamos começar pelo Paulo. Como é que foi lá atrás, em 1996, a criação dessa brincadeira, desse sonho, desse exercício que hoje é tão sólido, tão importante para o audiovisual do estado? Olá, pois é. Em 1996, a gente te teve abração de desafio. Eu participava dos sindicatos bancários e também da Associação Comunitária da Vila Carameira. E aí a gente vinha discutindo na comunidade alternativas para a gente desenvolver com a juventude, com os jovens, com os adolescentes da comunidade. Porque a gente entendia que eles tinham, por exemplo, frequentavam as escolas, a escola, num dos turnos, e o restante do dia, praticamente, eles não tinham alternativas, tanto de lazer, de cultura, de nada. A única coisa que tinha era reunir nas esquinas para conversar ou no campinho, que nós tínhamos um campinho lá que era mais terra do que campo, né, que grama, onde eles jogavam seu futebol. E era isso as atividades que a comunidade dispunha. Isso, mais precisamente, na Vila Caramelo, aqui em Santa Maria, que fica na região oeste da cidade. E aí, então, a gente, discutindo na Associação Comunitária, a gente resolveu iniciar com duas oficinas. Uma de vídeo, para jovens e adolescentes, né, e outra de teatro. A oficina de vídeo, em dois meses que a gente realizou, a gente já fez uma... um programa que a gente chamou de um programa de TV, e aí, então, que surgiu o nome de TV Ovo, né, por se tratar de uma oficina de vídeo e que, numa comunidade da região oeste, então, veio essa ideia da TV Ovo, a TV da oficina de vídeo oeste. E aí, mostramos, né, com praticamente menos de um mês, de dois meses de trabalho, um programa de 45 minutos, mais no formato de TV, que tinha algumas reportagens, algumas videocriações, que eram ficções, que a Gorizada discutia e conversava nas oficinas, e foram realizando. E, assim, dessa forma, né, sem muita pretensão, a gente criou, então, a oficina de vídeo oeste, a TV Ovo, aqui em Santa Maria. Que coisa, que história bonita. Tem um guri aí de Santa Maria que resolveu vender a bicicleta para comprar uma ilha de edição, e aí se perdeu pelos caminhos do cinema. Como é que ele foi parar na TV Ovo? Como é que essa história, Marcos, conta para a gente um pouquinho? Pois é. Quando o Paulo estava falando, eu estava me lembrando que o campinho era bem na frente da minha casa. Mas eu nunca joguei futebol direitinho, assim. Tanto é que daí eu ficava para ser goleiro, né? Quem não jogava bem era para ser goleiro. E um dia eu ganhei umas luvas de goleiro do meu tio, e a piada era que ele foi na loja e disse, vocês têm luvas de goleiro frangueiro para vender? Porque não vai dar muito certo. E era isso que tinha naquela região. E daí eu fui... A vida era andar de bicicleta e ir para a escola e dormir. Eu tinha 16 anos na época. Então, dos 16 anos até agora, eu sou apaixonado pela TV Ovo, pelo audiovisual, por essa primeira oportunidade de um curso para jovens e adolescentes totalmente gratuito, envolvendo a escola pública, envolvendo as organizações da cidade, envolvendo a associação comunitária, que é um ente tão importante, que nessa ideia do Paulo pegou um grupo de jovens e botou a câmera no ombro e vamos discutir ideias na cabeça e vamos fazer. E foi isso, né? Que aos poucos eu fui largando a minha magrela, a minha bike, para só ficar andando por aí nas histórias do audiovisual. Que bonito. Denise, eu sei que você já passou por vários lugares na TV Ovo, desde a parte de prestação de contas até a direção. Como é que foi esse aprendizado todo que o audiovisual te deu e como isso se reflete na tua vida e o que significa TV Ovo para você? Oi, tudo bem? Então, eu participo da TV desde 2007. Eu sou formada em atuação, sou atriz, pela Universidade Federal de Santa Maria. E aí, lá em 2007, o Marquinhos me convidou para integrar a equipe e poder prestar contas de um projeto, ajudar o pessoal a prestar contas. Aí, então, fui me enturmando e conhecendo mais a dinâmica da TV Ovo. E aí, logo depois, a gente começou a escrever outros projetos e entrar em lei de incentivo. Depois veio o desafio de gestar, fazer toda a gestão do pontão de cultura, né? Que levou oficinas de audiovisuais para várias cidades da região sul. Então, já foi um grande desafio, assim. Era um volume grande, né? Para dar conta e depois prestar conta também do projeto. E aí, me aventurei nessas histórias da TV Ovo. E mais tarde, comecei, além da produção, aí me aventurei também a fazer algumas direções, né? Porque a TV Ovo tem disso, né? O pessoal que participa pode se aventurar, pode experimentar, pode errar, pode acertar. Enfim, e é isso. Hoje a gente faz parte desse coletivo, produz e tem várias ideias e vários sonhos para colocar em prática ainda. Então, hoje em dia, eu sou tomada pela TV Ovo, assim. Enfim, além dos outros trabalhos que eu faço, Mas a TV Ovo tem um lugar especial, assim, no meu dia a dia. Para a Nelly Bombelli, a TV Ovo é um espaço de diálogo, é um espaço de diversidade. Conta para a gente por que a TV Ovo significa essas características tão importantes para o mundo de hoje. Eu venho de uma cidade pequena, né? Minha família é do norte do estado, de Sarandí. E a gente, eu cresci muito dentro desse conceito de comunidade. Então, quando eu vim para Santa Maria para estudar, Santa Maria era enorme, né? E as possibilidades eram muitas. Então, eu acho que a TV Ovo, ela permite a gente viver esses dois mundos ao mesmo tempo. Porque quando você está num lugar que é pequeno, a gente sabe dos problemas dos lugares pequenos, né? Que é desde preconceito, às vezes esses lugares podem ser muito fechados. Por mais que se tenha essa coisa da união, do comum, às vezes ele pode ficar muito na sua bolha, né? E quando você vai para um lugar maior, você vive, experimenta, conhece muitas identidades e é tudo muito multifacetado. Mas, dentro do meio dessa gama de possibilidades, a ideia do comum pode se perder, né? E eu acho que a TV Ovo, ela tem essa possibilidade, assim, de a gente poder... Quem está ali está porque quer, porque gosta do que faz, a gente se nomeia como nossa segunda família, né? Essa família que a gente tem a possibilidade de escolher, digamos assim. E a gente também trabalha uma característica de trabalho que a gente tem, que é desde o início da TV Ovo, que é essa construção horizontal. Ninguém é chefe de ninguém, quem entrou no ano passado pode dar tantas ideias quantas quem já está há mais tempo, assim. Então, não tem uma hierarquia, né? A gente tenta viver, assim, a gestão da forma mais horizontal possível e a criação também. Então, por isso que eu acho que a Denise já comentou, né? Essa possibilidade que a gente tem de errar, de aprender e errar de novo e ir modificando. E outra característica que a gente tem, enquanto equipe, assim, sempre tem muito fluxo de gente. Gente que chega, gente que sai e há os que são os jovens há mais tempo, né? Os que permanecem. Todos somos muito diferentes de personalidade, né? Uns com traços mais fortes, outros mais sonhadores, outros mais apocalípticos, vamos dizer assim. Mas a gente se compreende, a gente se respeita e a gente nunca teve uma briga ou uma discussão. A gente entende que é o jeito daquela pessoa, né? Que cada um tem o seu jeito e a gente procura unir a potencialidade de cada um. Então, eu acho que é por isso que eu sempre falo que a TV Ovo é esse lugar da diversidade e que a gente pode viver ela, assim, no dia a dia. E que eu acho que é um laboratório muito legal, assim, de convivência em sociedade. Porque isso não é fácil de se fazer, né? Sem dúvida, Annelia. Paulo, eu queria voltar um pouco na memória de alguns projetos importantes na história da TV Ovo. E acho que, sem dúvida, a relação com os pontos de cultura e com os projetos que passam, né? Por essa ideia também de comunitária, que foi o projeto dos pontos de cultura e da cultura viva. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o espelho da comunidade, o que foi essa experiência nesse ponto e também sobre o pontão que integrou os estados do sul do país. Certo. Bom, pois é, a TV Ovo, dá para dizer, sim, que em 2014, quando o Ministério da Cultura lança o programa, na época o programa, hoje é uma política de cultura, né? Do cultura viva, a TV Ovo foi um dos primeiros 200 pontos de cultura que foi aprovados no primeiro edital, com o projeto... 2004, né, Paulo? 2004. 2004, exato, 2004. Obrigado por me corrigir aí. Em 2004, então, a TV Ovo, na verdade, nesse momento, ela estava num processo, vamos dizer assim, de encolhimento, vamos dizer assim, porque a gente já não conseguia mais desenvolver nossas atividades por falta de recursos financeiros, né? Então, nós estávamos praticamente estagnados, com muitos projetos querendo ser desenvolvidos, mas com uma equipe muito reduzida e com dinheiro nenhum na conta, né? Dá para dizer assim. E aí, então, surge a ideia do primeiro edital para pontos de cultura. E aí a gente viu que, lendo o edital e lendo um texto básico sobre pontos de cultura, a gente viu, dá, mas pontos de cultura somos nós, entendeu? Tudo que a gente faz, tudo que a gente desenvolve, a nossa ideia de trabalho, basicamente é pontos de cultura. Então, a gente se inscreveu e aí fomos contemplados, né? Então, tivemos a sorte de ser contemplados como pontos de cultura. E aí a gente volta, então, com muita sede ao pote, dá para dizer assim, né? Porque a gente tinha muitos projetos e aí a gente, por exemplo, desenvolveu um plano de trabalho. Se não me engano, eram cinco ações diferentes, né? Era núcleos de vídeo nas comunidades, era a produção do TV Ovo no ônibus, que era um projeto que a gente tinha feito e que teve que parar por falta de recursos, que era produzir programas nos ônibus, era o cineclube itinerante, era a formação de jovens em quatro comunidades e também a biblioteca do audiovisual, né? Então, essas eram as cinco ações do projeto. E, na verdade, assim, a gente poderia até ter sido, vamos dizer, menos audacioso, né? No projeto. Mas que bom que a gente trabalhou esses cinco, porque também depois veio... O Ministério da Cultura lançou para os pontos de cultura convenhados também os agentes de cultura viva, que eram bolsas, né? Para 50 jovens. E como muitos pontos de cultura não quiseram abraçar o agente de cultura viva, nós tivemos mais de 120 adolescentes participando desse projeto, né? Então, foi muito importante para a gente retomar o trabalho e motivar os jovens aqui de Santa Maria e a gente consolidar uma equipe, né? E também dá para dizer, sim, com o primeiro projeto, o Espírito da Comunidade, a gente foi aprendendo também que a gente precisava sempre ter projetos, né? Que a gente só, como é uma entidade cultural, que a gente precisava desenvolver uma forma de que, quando surgisse oportunidades editais para a gente participar, a gente tinha que estar sempre concorrendo. Então, foi uma das coisas que a gente aprendeu como ponto de cultura e que fez com que a TV Ovo conseguisse chegar agora, nos seus 25 anos, em 2021. Então, para nós, foi superimportante. E o pontão-foco foi também audacioso, porque a gente discutiu, porque o ponto de cultura sempre foi incentivado pelo Ministério da Cultura a realização de atividades em rede de pontos de cultura com um ponto de cultura com outros pontos de cultura. E o pontão-foco, por exemplo, foi um projeto que não surgiu exclusivamente da TV Ovo, mas da rede dos pontos de cultura do Rio Grande do Sul. Então, vários pontos de cultura do Rio Grande do Sul opinaram quando surgiu o edital para pontões de cultura e aí a gente, então, apresentou o projeto Foco, que foi, basicamente, centrou em três atividades, que era a formação audiovisual, a produção de vídeos e a circulação de produções dos pontos de cultura. E nos três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, porque esse edital tinha essa característica também, que ele era regional. O pontão de cultura teria que trabalhar atividades nos três estados com os pontos de cultura. Então, como era a nossa especialidade o audiovisual, a gente propôs o pontão-foco centrado na questão do audiovisual, auxiliando os pontos de cultura da região sul, para que eles também conseguissem produzir e fazer circular as suas produções. Que maravilha, Paulo! Para quem está nos assistindo, a gente está comemorando os 25 anos da TV Ovo, que é essa iniciativa tão importante do audiovisual gaúcho, que bate no coração do centro do Estado, na Santa Maria da Boca do Monte, e que tem no seu... A gente está rememorando a trajetória da TV Ovo em algumas passagens importantes. Eu queria pedir para o Marcos Borba lembrar um pouquinho e contar para a gente o que foi o programa Povo Gaúcho, que, em parceria com a TVE, colocou a TV Ovo a percorrer esse território, e a conhecer, e a revelar histórias e personagens importantes. Marcos, como é que foi isso? E qual é a importância dessa parceria na história da TV Ovo? Conta para a gente. O Povo Gaúcho era um projeto maravilhoso, que integrou a grade da TVE, bem nessa intenção de buscar retratar histórias de várias cidades do Estado. A gente fazia essa produção em conjunto, a gente fazia a parte técnica de captação de imagens para as reportagens, e depois o caminhão de externa da TVE, ele ia nessas cidades para gravar atrações musicais que o Antônio Bringo, o músico Antônio Bringo, fazia nessa condução do programa. O programa já tinha tudo a ver com uma linha de trabalho da TV Ovo, que é estar em contato com as identidades, com as diferenças, com as comunidades. Isso aí nunca mais saiu da gente, e a gente percorreu mais de 80 e poucas cidades. Eu conheci muitas e muitas histórias, tanto é que a gente era tão jovem naquela época que a gente esperava fazer 18 para tirar a carteira de motorista para poder ir em uma viagem do povo gaúcho dirigindo a Paraty, que a primeira Paraty foi a do Paulo, e depois as duas Paratys da TV Ovo, que percorreram esse Estado. O povo gaúcho era assim, a gente fazia as partes das reportagens, e ele foi importante por dois motivos, por nos colocar em contato com a TVE e com os profissionais de lá, então a gente cresce profissionalmente tendo que trabalhar num programa de TV que ia para a grade semanal, que tinha essa entrega, que tinha todo um formato estabelecido, então a gente entra nessa engrenagem de uma produção de um programa seriado para a televisão, isso bem no início da TV Ovo, e também ele serviu para dar um suporte tecnológico para nós, porque a partir do contrato a gente foi adquirindo equipamentos para poder chegar na qualidade necessária para colocar esse programa no ar. Então foi uma experiência enriquecedora, a gente ficava dez dias viajando, uma semana em casa e mais dez dias viajando, por tudo, por tanta cidade, desde Duxui até Mostardas, até Santo Antônio da Patrulha, Antônio Prado, então todas essas cidades pequenas que às vezes as pessoas não conheciam e que são muito isoladas, mas que a gente ia lá para retratar a cultura, para mostrar o artesanato, para falar da economia, de como girava a sociedade daquela cidade, e o Antônio Gringo depois ainda apresentava as atrações musicais. Isso era uma questão bacana da grade da TVE que tem até hoje, dessa coisa de procurar diversificar, que depois se evoluiu para o sistema dos editais do ProCultura, do Documenta Rio Grande, que aí os editais também tinham esse espaço, as produções tinham esse espaço na grade. Eu falo isso porque hoje o nosso aplicativo de guardar fotos, para não falar no Google Fotos, ele lembrou que faz oito anos que a gente fez um documentário, o nosso primeiro edital do ProCultura, que era o Similu e a Estrela, que foi um edital do 09 de 2012, lá que a gente fez, que tinha a fotinha da equipe lá, oito anos atrás, a gente estava também produzindo, que depois ia para a TVE. Então essas ligações são interessantes de como que as políticas públicas abrem espaço para produções de outros lugares, do interior, especialmente nós que estamos no centro do Estado e que não convivemos com essa efervescência toda que tem a capital em termos do cinema e do audiovisual. E só a título de comentário, foi uma aventura para essa gurizada dessa época, porque eu entrei na TV Ovo muito depois, foi em 99 que vocês começaram, 99 é 2001 mais ou menos, eu sou de 2009, e a TV Ovo tem um acervo fotográfico dessa época que é muito lindo, umas fotinhas, eu nem sei que formato é aquilo, são pequenininhas, tem muita fotografia na TV Ovo e é muito legal ver a gurizada novinha e as aventuras, e as fotos ajudam a trazer muitas memórias desse período e as histórias que eles vivenciaram, é muito legal. A gente está lembrando dos grandes momentos da TV Ovo, com personagens, com quatro personagens dessa história, mas eu vou provocar a Denise Copete a falar um pouquinho do futuro, porque eu sei que ela está muito feliz com uma conquista que vem por aí, que é uma sede, um espaço próprio, que é o sobrado espaço cultural. Denise, conta para a gente como é que foi essa conquista, o que significa, o que vai significar para o futuro, para a continuidade desse projeto tão bonito. Então, a TV Ovo, com todos esses anos de experiência, ela teve a sorte de, quando completou 20 anos, de receber um espaço, uma doação do Marcelo Canelas, que vai se transformar no sobrado centro cultural. É um projeto sonhado há muito, com muitas pessoas, por muitas pessoas, e o projeto já está pronto, já estamos captando recursos e precisando muito captar recursos para uma primeira fase desse projeto, que é o restauro do casarão antigo, de 1916, que está praticamente só aos escombros. então, a gente está com esse projeto para restaurar. E aí, depois, numa segunda fase, tem um outro, um anexo a esse sobrado, que vai ser um espaço também multiuso, e é onde a gente quer desenvolver muita coisa. Então, desde CineClub, ser um espaço para várias artes, exposições, biblioteca, museu do som e da imagem, e também um espaço para nossas oficinas, para a gente poder desenvolver uma escola de formação audiovisual aqui em Santa Maria, ser uma referência para o Estado. E é um sonho que está aí, mas que a gente precisa captar recursos, porque agora a gente está no meio de uma pandemia, que dificultou um pouquinho mais ainda, porque depende de impostos, de captar recursos via ICMS, que o nosso projeto foi enviado para a lei do Estado. Então, a gente está nesse processo ainda. Mas... O nosso programa, quem está nos assistindo, de repente, tem a sensibilidade de levar, se sensibilizou com essa história tão bonita da TV Ovo, que está buscando materializar e, ao mesmo tempo, preservar um patrimônio histórico da cidade. Então, acho que é momento do empresariado do Rio Grande do Sul olhar com carinho para Santa Maria, ir para esse projeto da sede da TV Ovo, que está com a LIC aprovada e que precisa que chegue, que se torne público, que é essa busca e que, sem dúvida, vai resultar em uma conquista muito importante. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão, além de todo o patrimônio imaterial que cultivam, de toda a profissionalização, o Paulo contava ali do projeto dos ônibus, eu já trabalhei com um profissional, um grande eletricista, maquinista do Estado, que eu sei que chegou na TV Ovo, que um dia assistiu o programa dentro do ônibus e aí foi fazer o curso e hoje em dia é um cara que está aí, que é indispensável para a engrenagem do audiovisual gaúcho. Então, entre muitas outras pessoas. Então, que bonito que vocês estão buscando também olhar para o patrimônio histórico da cidade. E aí eu faço uma outra pergunta, porque eu sei que também vocês nunca fecharam os olhos para as questões sociais, para as questões importantes, para as reflexões difíceis que a cidade e que o Estado enfrenta. E eu queria que vocês falassem um pouco da parceria com a Associação de Familiares de Vítimas de Sobreviventes da Tragédia da Boate Kiz em Santa Maria, que a TV Ovo sempre teve um cuidado, uma atenção muito grande. Como que se dá essa parceria? Não sei quem poderia falar. E como tem sido esse cuidado com essa memória? Então, eu acho que todo o Estado, toda Santa Maria e todo o Brasil não poderia ter, estar fazendo o que está acontecendo, que é largar no esquecimento essa história, né? Porque foi uma tragédia sem precedentes que está aqui. Não tinha, ninguém da TV Ovo lá na Boate no momento, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter uma empatia gigante por esses pais que perderam os seus filhos lá e as mães que perderam os filhos e as pessoas que perderam os seus irmãos. Então, de uns anos pra cá, a gente tem feito de cinco anos pra cá ações direto com a Associação. a gente tem contribuído na organização dos eventos que eles fazem no janeiro de 27. Eu participo das comissões de organização representando a TV Ovo e a gente faz a cobertura, a gente produz os materiais de divulgação pra eles e também produzir um documentário já com a Luciana Luciane Trollibe que é o Depois daquele dia que ela é uma irmã de um sobrevivente e queria contar essa história e ela é nossa amiga irmã de vítima isso irmã de vítima desculpa ela é irmã de uma vítima a história da sobrinha dela da Joana ficou conhecida porque ela nasceu logo depois dois meses depois do incêndio então ela tem a idade que ela perdeu o pai ela tem a idade da tragédia ela perdeu o pai na tragédia e a Lu ela já inclusive tinha participado da TV Ovo e ela queria alguém que ajudasse a contar essa história que pudesse ter a sensibilidade suficiente pra poder retratar isso junto com ela porque é uma história difícil então a gente fez esse trabalho também e agora nessa campanha do 100 meses sem justiça que completou em maio agora dia 27 de maio de 2021 completou 100 meses sem justiça sem julgamento onde apenas os quatro acusados ainda não foram a júri tá marcado pro final do ano mas não se sabe a gente tem um projeto de acompanhar todo de fazer um documentário sobre o julgamento também né pra registrar e contar essa história e tentar fazer mesmo que depois de tanto tempo que seja uma marca assim da questão da justiça no país né uma tragédia como essa ela ela tem culpados e a justiça ela tem que ser exemplar né a gente não pode viver num país de injustiças né então essa questão da Kismos toca bastante e eu acho que a gente participou também da campanha do memorial eles tem um projeto pra fazer um memorial ali então a gente deu todo o suporte e se tudo der certo essa questão ela pode ser que seja exemplar mas como já passou tanto tempo muitos pais acabaram falecendo depois de problemas de saúde que não se sabe se é em decorrência da falta do filho se é em decorrência de uma depressão profunda porque o número é muito forte 242 pessoas que morreram na tragédia mas todas as sequelas que essa tragédia deixa ela não pode ser esquecida não pode ser ignorada como algumas pessoas pretendem ignorar ou como a justiça vai no seu jeito empurrando isso contra a barriga com a barriga para perder força então vamos lá é uma causa é uma causa que nos toca e estamos juntos um projeto audiovisual tão sério como a TV Ovo não seria insensível não passaria de forma inapercebida eu acho que é importante também a gente falar o trabalho que vocês têm feito com as crianças da comunidade de Santa Maria através das escolas o que significa o que significa na vida dessas crianças e de que maneira essas oficinas têm transformado como vocês veem o que significa para a TV Ovo esse trabalho de base mesmo de chegar nas crianças e na rede escolar essa é uma discussão que a gente sempre tem na TV Ovo de buscar estar nas escolas a gente conseguiu retomar isso mais recentemente de voltar para as escolas claro antes da pandemia porque a gente passou um período que a gente não estava conseguindo ir porque envolve equipe envolve muita coisa para a gente poder estar em escolas e a gente sempre trabalha em escolas públicas mais periféricas ou das zonas rurais e eu acho que a gente vai se dando conta da importância de trabalhar a formação audiovisual nas escolas muito tempo depois a gente conseguiu perceber um pouco mais isso agora na homenagem que a gente fez nos 25 anos que a gente pediu audiovisuais para quem já tinha participado da TV Ovo e aí veio vários depoimentos de quem já participou e aí foi que a gente foi se dando conta da potência que o audiovisual tinha tem um depoimento do Gleem para quem quiser olhar está no IGTV no nosso IGTV ele fala assim que e ele foi da turma de 2005 que era da oficina do ponto de cultura ele fala que a oficina para ele era uma possibilidade de ir e de esquecer os problemas que ele estava tendo em casa e isso influenciou muito na formação dele do que ele é hoje do que ele faz hoje a mesma coisa é o André que você comentou antes né Zeca que trabalha na maquinaria hoje né em muitas produções de cinema e publicidade do estado né um grande profissional então assim é demora para a gente perceber o que que vem de transformação assim mas uma das coisas que eu acho que é mais importante quando a gente vai para a escola e eu gosto muito de estar nas oficinas assim eu tento estar em todas é a possibilidade da escuta eu acho que a gente vai com o audiovisual mas a gente usa o audiovisual para que eles possam falar e serem ouvidos porque essa a gente trabalha mais com pré-adolescentes adolescentes né pegamos ali oitavo nono ano e é uma fase que às vezes eles tem muito muito para falar mas a sociedade não está não está querendo ouvir né então esse é um momento assim que a gente faz um momento muito de escuta e que eles possam verbalizar né colocar através do audiovisual trazer as ideias as coisas que eles estão pensando e às vezes as ideias deles são muito para frente assim né e isso é legal assim serve também para discussão por exemplo teve momentos teve uma escola que a gente percebeu uma dificuldade assim de problemas emocionais muito grandes que era uma das questões que a gente estava percebendo né a gente vem percebendo nos jovens atualmente na sociedade né agora após pandemia não sei o que vai reverberar né com certeza vai ter transformações nisso e uma das últimas oficinas que a gente fez antes da pandemia foi nas aldeias indígenas né aí foram duas aldeias uma aldeia a gente trabalhou com oitavo e nono ano e a outra aldeia eram eles eram menores eram sétimo ano eu acho o Paulo pode confirmar melhor e foi muito legal assim porque além de trabalhar essas questões de ouvir eles também tinha essa questão da gente se deslocar da nossa forma de trabalhar porque o tempo deles é diferente a forma de compreensão de mundo é outra né é outra cultura então a gente aprendeu muito indo trabalhar com os adolescentes nas aldeias assim e conseguimos produzir também audiovisuais né a partir do das coisas que eles queriam falar e que circulou em alguns festivais e foi premiado então foi muito legal isso fez com que inclusive a escola adquirisse equipamento para para os alunos da aldeia continuarem a trabalhar e tal e a gente pretende pós pandemia também voltar lá e seguir trabalhando com eles então é todo um movimento sim que mexe com muitas coisas algumas que são mensuráveis no momento que a gente está trabalhando mas outras que vão dar retorno só daqui a um tempo nessa questão da formação eu acho que acho que tem duas coisas que a gente pode refletir diferentes né por exemplo quando a gente começa com a TV OVA 25 anos atrás ela é basicamente voltada à formação e a gente tem uma realidade daqueles jovens que eles não têm oportunidade né dificilmente teriam condições de ter um equipamento de audiovisual na mão se não fosse através de uma oficina que a associação comunitária topou em realizar então era uma outra era uma outra realidade então naquele momento a perspectiva da oficina era propiciar o encontro desses jovens com o equipamento e também ampliar um pouco a visão de mundo deles de sair de enxergar melhor a sua comunidade e enxergar possibilidades fora porque nesse momento também a gente não tem internet desenvolvida né eles não têm um acesso a não ser pelos meios de comunicação oficial e aqui em Santa Maria basicamente vamos dizer era RBS né ou as rádios então a formação naquele momento era com um foco hoje as nossas formações elas têm outro foco né porque hoje os jovens praticamente eles têm o acesso aos equipamentos né porque qualquer celular hoje que tem uma câmera vamos dizer assim uma qualidade média ela tem uma qualidade muito superior aos equipamentos que a gente tinha lá no início da TV Ovo então ele já tem essa questão vamos dizer tecnológica e também e tem uma visão de mundo ampliada do que os jovens de 25 anos atrás então o nosso foco também agora ele se volta por exemplo na questão da formação mas também mais na questão do conteúdo do que que o jovem né como a Nelly já falou do que que o jovem tá percebendo desse mundo e como ele pode se colocar nesse mundo eu acho que são duas realidades diferentes assim e que sempre se torna um desafio pra nós da TV Ovo de como continuar a formação de uma maneira que seja vamos dizer assim motivadora e que esteja vamos dizer aliado aos interesses da juventude atual Paulo é mudando um pouco de assunto mas dentro do mesmo assunto nesses 25 anos a TV Ovo produziu uma vasta produção simbólica né muitos produtos muitos filmes muitos audiovisuais eu queria que vocês dentro desse histórico todo destacassem quais foram as produções que marcaram a história da TV Ovo tá vamos lá vou começar então eu vou citar eu acho que três obras que eu acho que são muito significativas pra nós né quatro quatro na verdade vou citar primeiro as três obras que a gente teve apoio do 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 FAC né aqui do estado Rio Grande do Sul que primeiro foi o que o Marcos já falou a Semilu e o Estrela um documentário né que fala sobre as cavalhadas que documenta uma uma atividade desenvolvida no município de Caçapava do Sul que é um município relativamente próximo aqui de Santa Maria relativamente porque também não é tão próximo né o segundo na ordem cronológica né que foram realizados a ficção poeira que é um roteiro que foi desenvolvido quando eu estava na escola de cinema Darcy Ribeiro no Rio mas que eu via que tinha muito que era muito questão regional aqui mesmo sendo uma história vamos dizer assim que pode ser universal mas que ele tenha regional tive oportunidade ou pelo menos o roteiro foi selecionado no final do ano no pitch da escola para ser realizado lá e eu acabei optando e não realizar lá porque eu queria realizar aqui no Rio Grande do Sul e demos a sorte de que depois do quando logo que eu voltei tinha concluído o curso lá abriu o edital do 12º Prêmio IECINE e a gente acabou aprovando o edital então pra mim essa é a segunda obra e a terceira obra é o Frequências do Interior o primeiro o Assemilo foi dirigido pelo Marcos o segundo por mim o Poeira por mim e o terceiro o Frequências do Interior que foi dirigido pela Nelly então esses três com recursos do IECINE mas agora recentemente também a gente tem o Quando Tinha Visto o QTA que foi dirigido para a Nelly que fala dessa questão indígena de como a sociedade vê ou como os indígenas eu coloco na comunidade na sociedade como a sociedade vê então pra mim essas quatro obras atualmente por exemplo são pra mim as principais obras realizadas pela TVO antes que os outros pegou a direção da Denise usou a Denise isso também a Denise dirigiu também mas os outros podem contestar aí essa minha visão antes eu vou fazer uma parte pra quem está nos assistindo esse programa observatório IECINE é uma realização do Instituto Estadual de Cinema super citado na resposta do Paulo tem uma das funções do Instituto é financiar fomentar a produção audiovisual e tem o seu histórico prêmio IECINE que a gente espera ainda até o final do ano que vem poder colocar a 13ª 14ª edição na rua e que bom que o Prêmio IECINE foi importante na trajetória do Marcos da Nelly tu a Paulo e da TVO e de tantos realizadores do Estado do Grande Sul fiz aqui o meu meu intervalo comercial pra ouvir os demais colegas rememorando as produções lendárias da TVO Marcos a gente teve lá no início dos anos 2000 dentro do TVO no ônibus uma série de videoclipes aqui na cidade que foi muito bacana porque a gente criava toda uma estrutura de filme de ficção com base nas músicas dos artistas então a gente fez quatro e foi foi bem bem importante assim e todas do povo gaúcho é claro e eu acho que os documentários daqui do Por Onde Passa a Memória da Cidade que é esse projeto que a gente recupera a memória aqui de Santa Maria cada um deles tem uma historinha bacana pra contar então eu acho que esses aí também são todo ano imagina a gente faz dois três documentários sobre a história da cidade teve uma edição que a gente gravou 50 histórias de pessoas de pessoas aleatórias que chegavam num set que a gente amava com croma e tipo ah, senta aí vamos conversar sobre a tua história sobre a comunidade então 50 pessoas em cinco regiões da cidade de assim mais ou menos dez em cada uma então essa é uma série bem bacana também a gente tem um campeão de audiência no YouTube que tem mais de um milhão de views que é o seu Rui de Paula que é um senhor conhecedor de ervas tradicionais e belezador que esse aí meu Deus do céu a gente não imaginava que as pessoas iam procurar tanto um conteúdo sobre essa relação do homem e do conhecimento da natureza e essa coisa do ancestralidade e de um sobrenatural que vem com um belezimento né e bom Denise Melisse eu gosto muito da série dos distritos né eu acho que a Denise ia falar desse também porque quando a gente fala em Santa Maria sempre todo mundo deve pensar nessa cidade mais cosmopolita assim né mais a cidade e não faz ideia do tamanho rural que a cidade tem né são nove distritos então a gente documentou todos porque existem poucas bibliografias e registros né então a gente foi em busca dessas histórias e foi uma das coisas que também resulta no quando tinha visto foi desse mapeamento que a gente fez e percebeu a intensa presença indígena na parte rural de Santa Maria e também né Denise um pouco da gente ir para o interior é porque nós duas somos colonas né a gente vem de cidades pequenas mas da zona rural né então a gente trouxe um pouquinho desse perfil para a TV Ovo também eu só para complementar assim né que eu eu acho que quando a gente foi para os distritos né para as histórias dos distritos assim abriu muitas a gente conheceu muitas histórias muitas pessoas assim e eu acho que foi muito bacana assim e mostrar para a cidade né o que ela tem em todos né em todas as suas regiões além dos distritos a gente também fez de algumas ruas da cidade mais antigas né a gente fez sobre o bairro Itararé fez sobre o Rosário fez sobre as ruas aqui a Rio Branco e a primeira quadra então são histórias cada uma com com coisas que marcam né e eu acho que é bacana assim porque todo mundo pode se ver em determinada época tempo né tanto as pessoas que participaram dos documentários no interior como aqui na cidade e eu acho que essa memória que a gente traz registra é importante para a cidade para não se perder né então e quando né às vezes as pessoas não se dão conta da origem de Santa Maria né aí falando dos indígenas né esse apagamento meio da história né então a gente trazer isso e que repercutiu tão bem né essa história dos indígenas da origem da cidade então também é algo que para a gente é muito bacana assim de contribuir para essa discussão também né de Santa Maria ter uma memória registrada mas que as pessoas também possam se ver nessa história nessa construção que lindo gente tá sendo uma delícia conhecer mais mais o trabalho de vocês e todo esse imaginário que vocês têm fomentado né preservado toda essa sensibilidade e essa essa subjetividade que sai desse território que é Santa Maria é eu vou fazer uma uma parte que sabe que tem uma eu fiz um filme sobre as missões e eu busquei uma imagem lá na Universidade Santa Maria que é aquela estátua que tá lá que era do frontão de São Miguel das Missões que foi parar lá no curso da UFSM acho que pouca gente sabe do Rio Grande do Sul que a Catedral de São Miguel das Missões ela era toda ornamentada com anjos em pedra tem dois que estão lá no sítio arqueológico de São Miguel e tem dois que estão aí em Santa Maria na Universidade provavelmente eles eram da fachada de São Miguel das Missões esse passado aí jesuítico Guarani 100% mas o nome Santa Maria da Boca do Monte ali como Santiago do Boqueirão aí do lado são essas fazendas jesuíticas e e esse passado indígena que é anterior a tudo isso que a gente tem que valorizar e que tem que colocar em evidência que bom que a TV Ovo também chegou nessa cinematografia e com essas oficinas que tá chegando nas aldeias eu queria a gente tá chegando na reta final do nosso programa e eu queria falar de um projeto novo que é o Cine em Movimento como é que tá sendo o Cine em Movimento o que que vem por aí como é que tá como é que é esse desfecho pra comemorar esses 25 anos com o Cine em Movimento quem pode contar eu posso falar um pouquinho então o Cine em Movimento ainda tá a gente agora fez um período de inscrições teve várias inscrições porque a gente primeiro fez um é a gente lançou um edital pra conseguir agora os filmes os curtas que vão compor esse essas exibições que são em algumas cidades daqui da região de Santa Maria e em Santa Maria só que devido a pandemia a gente tá aguardando um pouquinho pra poder fazer presencialmente né que é um projeto que exige presença então a gente tá organizando tudo isso e até o final do ano se tudo der certo a gente vai levar pra algumas cidades daqui da região filmes produções gaúchas que a gente vai fazer agora a curadoria e em breve a gente vai fazer né a divulgação dos selecionados a gente teve acho que 47 produções escritas né agora participa pela curadoria e depois a gente organiza com as cidades né esse cinema que vai ser um cinema itinerante porque a gente quer fazer em praça aberto pro público né levando essas obras discutindo e também fazendo um registro né audiovisual de todo desse processo e também sobre essa relação com o cinema o Marcos também pode falar mais um pouquinho né Marcos é ver a cineclubista aí da TV Ovo sempre nos projetos né então a ideia é montar um telão em praça pública junto com a cidade e fruir né o cinema galuxo e foi bacana que a gente incluiu essa intenção de ah vamos fazer um edital vamos ver todo mundo que tá produzindo que quer exibir gratuitamente seus projetos ali que pode exibir que não tá em janela de festivais e tal e vamos buscar essa diversidade e circular com isso primeiramente pelas cidades do centro do estado e depois essa mostra fica pronta também pra gente colocar o nosso reboque a gente tem um carro com um reboque grande a gente coloca todo o equipamento ali dentro e colocar nosso reboque aí pra viajar pra esse Rio Grande pra fazer sessões de cinema aí essa é a ideia que bom gente é alguma memória que tenha ficado pra trás seja importante a gente dizer esses 25 anos algum personagem que tenha que ser lembrado pra gente se despedir aqui último exercício pra vocês de reflexão eu acho que é importante a gente falar que a TV Ovo ela é feita por muitas mãos por muita gente né eu mencionei já anteriormente que é um lugar de intensa circulação de pessoas né todo ano todo semestre tem gente nova chegando tem gente partindo porque vai ampliar seus conhecimentos muda de cidade né as buscas elas seguem né então às vezes fica meio que as mesmas as mesmas caras aparecendo pra falar da TV Ovo mas é muita gente envolvida é muita gente que faz a TV Ovo ser o que ela é e eu tenho certeza que todo mundo que já passou um dia pela TV Ovo com certeza ainda se sente TV Ovo assim é é uma espiral né é chega na TV traz a sua sementinha pega a sementinha que tá na TV e leva junto e assim a gente vai semeando e vai numa constante espiral aprende ensina ensina aprende aprende ensina que bonito gente eu fiquei muito feliz como observatório e sim aqui observador de ações do áudio do Zó Gaúcha de poder comemorar esses 25 anos com vocês pessoas tão especiais tão importantes pra que o cinema siga vivo e nem siga vivo porque já é uma história de 25 anos se a gente já quisesse olhar pra trás e contar só essa história a gente já tem muito assunto mas você sem dúvida tem uma responsabilidade muito grande com o futuro porque essa história exige muita continuidade ainda e vocês tenho certeza vão saber honrá-la muito obrigado pela presença de todos e parabéns pra TV Ovo feliz aniversário obrigada a gente agradece né e convida todos a conhecer um pouquinho também da história da TV Ovo e também aí aproveitando puxando pro sobrar do centro cultural né vamos porque é algo que vai ser construído e que vai fazer a diferença pra muita gente e a gente pede essa parceria com quem puder nos auxiliar maravilha gente viva TV Ovo esse foi o nosso observatório e esse em especial 25 anos TV Ovo eu sou Zé Cabrito e me despeço de vocês com algumas imagens dessa linda história obrigado tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.